Olá, quem é o idoso da América Latina? Essa é uma das perguntas a serem respondidas durante o primeiro workshop internacional sobre envelhecimento aqui da Unesp de Botucatu. A professora Maria Lúcia Lebrão é uma das especialistas sobre o tema. Professora, qual a peculiaridade do idoso da América Latina em relação ao idoso do mundo? Bom, eu acho que a grande diferença são as desigualdades que os idosos da América Latina têm em relação a serviço, acesso, que os idosos da Europa e América do Norte geralmente não têm. Essa é uma grande dificuldade, são pessoas com dificuldades financeiras, digamos assim. E o impacto da saúde pública, por exemplo, qual que é o principal? Então, isso você tem que levar em consideração as diferenças dos sistemas de saúde existentes na América Latina, de uma maneira geral, e também relacionado à América do Norte, Estados Unidos e Europa. Aqui, embora a gente tenha um sistema único de saúde que é universal, nem sempre dá conta das dificuldades todas dos idosos. E isso aí impacta na saúde do idoso. Obrigada, professora. Catiúcia Reis para o Nesp Informa na cobertura do primeiro workshop sobre envelhecimento. Transcrição e Legendas Pedro Negri